E aí jogadores, como vocês estão? Tudo beleza? Hoje acordei com uma notícia muito importante, muito empolgante O Ward vai ser lançado em menos de 7 dias, é isso mesmo que você está ouvindo Tava todo mundo desanimado depois do hackear o lá, a conta da Ronin Tava todo mundo triste, desanimado, mas a SkyMaze puxaram pelas mãos E vai levar a gente para o céu, beleza? Então hoje eu vou falar um pouco sobre as notícias Tem até um trailer do novo jogo, que vamos ver juntos e comentar alguns pontos importantes, beleza? Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aquele like e se inscreve no canal Então sem enrolação, bora lá para o vídeo Então galera, a notícia está aqui na página deles, tá? Vou deixar aqui o link na descrição, se vocês quiserem ler também A semana de lançamento do Ward começa agora, é isso mesmo Então aqui já tem um trailer, vamos começar com esse trailer para ver o que tem nele E os pontos positivos, na verdade eu coloco o meu fone também, né? Quero ouvir as corriganhas, vamos colocar o fone aqui e ouvir o que temos Olha que bicho feio Então aqui já podemos ver tronco Não sei se é isso aqui Lembra aquela carta que a gente viu lá? Invoca um tronco? Será que é um tronco desse? Vai colocar do lado do nosso zaxe? Vai poder bater também Esse tronco aqui é fortinho, né? 230 de vidro, olha esse aqui Tem até um chifrezinho isso aqui, hein? Primeiro jogo NFT Então vamos ver essa parte aqui Eu acho, né? Isso aqui é uma parte nova, né? Do Ward, vai só vai ter no Ward Então vamos aqui, é um axe besta Bem Chernobyl, né? Dá para ver que é um axe bem zoadão É que tem as partes dele, né? Tem uma parte de cada coisa, né? Bem esquisitão É que tem duas partes de runas, ó Tem uma que é desbloqueada E o outro está bloqueado, né? Tem que ver como que faz Para desbloquear esse axe aqui, né? Se eu desbloquear essa runa aqui E tem outra opção aqui Que não sei o que é ainda Vamos ver Aqui mostra as cartas Colecionar E aqui é a nova página inicial, né? Do Ward, ó Então vamos ver que temos aqui Aqui vai ser o axe, provavelmente Aqui é o inventário Esta parte aqui ainda não sei Se vocês sabem Deixa aqui nos comentários E essa parte aqui também Deve ser alguma coisa De forjar, alguma coisa Melhorar o axe Parece interessante O play Aqui é o melo de mensagem Vai ter e-mail também Amigo, deve ser Curações Friends Cara, tem bastante Ah, outra coisa que eu não falei também, né? E aqui tem o sistema de nível também Não sei como vai De level, né? Como vai ser E vai ter, acho que Para usar na aventura E aqui tem algumas Charmes Tem bastante charmes Diferenciado, né? Olha isso, galera Tem muita coisa Então vai ser um jogo Bem complexo aqui Parando esse bicho Narigão Pagulho esse Olha isso aqui, ó Isso aqui é feroz Aqui da armadura Tem um tronco do lado E aqui vai ter Três modos Então vai ter O modo de prática, né? Para você treinar O modo ranqueado E o modo torneio, né? Bem legal Aqui está o zacks Que ele vai usar Só um zacks Estranho, né? E aqui é o sistema De energia Também Aqui é o rank Será que agora Vai ter um sistema De elo também? Também Egg 4 Ali estava Egg 2 Será que vai ter Um sistema Igual do lol? Vai ter tipo Prata 1 Prata 2 Prata 3 Acho que vai ser Um sistema Assim E aqui também Eu tenho uma estrelinha Uma shuriken Que não é esse Não sei o que você quer Combo de vitória O que você quer Vai ser algum Combo de vitória Bônus de vitória Alguma coisa assim, né? Vamos ver o que quer Aqui já tem o modo PVP, galera Então vamos ver O que seria isso aqui, né? Eu não Sinceramente Ficou meio De a desejar O gráfico O gráfico de hoje Está bem mais bonito Eu não gostei tanto Estou bem zoadinho Agora está Para ver Que tem bastante Tipo de Aqui deve ser O sangramento Aqui é um tipo De dúvida Aqui é o veneno Então tem Bastante coisa As partes Dos arx A gente ainda Consegue Identificar, né? A gente consegue Ver que o Rose, a pump Que o Kelt Aquela Carta de cura O Resorbate Tiny Dino Tem o peixe Naquele peixe padrão Whiskeyfish Turiquen Code fish As cartas A gente ainda Vai conseguir Identificar, né? O sistema De HP, né? Todos os arx Tem HP Diferenciado também Pensei que era O mesmo HP Aqui está Nossas cartas Aqui tem uns Novos monstros Épicos, né? Esses monstros Épicos devem ser Do modo aventura Bem diferenciados Dos bichão Bagulho é um Cachorro mecânico Sei lá Que que é assim Isso aqui é uma Ovelha do mal Bicho bem cabuloso Aqui, né? Vou matar esses bagulhos Aqui as nossas cartas Olha lá O modo PVE Finalmente Play now Ficou bem legal Então gostei bastante O que é esse X aqui? Tem uma carta Que tem o X aqui Carta custo 2 Carta 1 E carta X O que é ser Carta X? Essa aqui deve ser Aquelas cartas Que você ganha Naquele sistema novo De mecânico Então parece O jogo Está bem interessante Bem legal Só o gráfico Não gostei tanto O gráfico, né? Deixa eu Desachar o gráfico Então Quando que será Lançado o jogo, né? Então Axie Infinity Origin Estará disponível Para jogar na Mavis Hub Em 7 de abril Então 7 de abril A gente já vai poder Testar esse novo modo Aqui Tem uma semana inteira De alho poró Eventos planejados Para o lançamento Em menos de 7 dias Então vai ter 7 dias de Aqui no Axie Infinity Que interessante Vamos ver a programação Da semana Então aqui está A programação da semana A programação da semana O primeiro dia Era o trailer, né? Então O primeiro trailer oficial Do Gameplay de Origin Saiu já na imprensa Então legal Aqui vamos ver Que temos aqui Novas atualizações De jogabilidade Incluindo turnos sequenciais Redefinições de energias Mudanças de cartão Cartões de olho Cartões, né? Cartas, né? Cartas de olho E ouvidos Runas, feitiços E nova mecânica de fúria E muito mais Então vai ter muita coisa Diferenciada nesse jogo, né? A gente vai ter que aprender Aprender a jogar o jogo novamente, né? Porque é um jogo Um jogo totalmente diferente Agora vamos em Runas e feitiços Durante a próxima semana Compartilharemos Runas e feitiços De várias classes Então nessa semana A gente E vão lançar aos poucos, né? Acho que nem as novas cartas, né? Vou lançar a cada dia Algumas runas Alguns feitiços Para a gente já ter uma noção Como será esse sistema Para o primeiro set de anúncios Contrataremos com sua Contrataremos com a ajuda De alguns membros Conhecidos da comunidade Então tem alguns caras famosos aqui Que vão ajudar nesse processo aqui Beleza? Concurso de lançamento do Orde Então vai ter um sistema De concurso aqui, né? Eu não vou ler Esse sistema de concurso Quem quiser Vou deixar o link na descrição Então vai ter alguns passos, né? Cartão de origem Personalizado Conhecimento de Pesta do Arco Cosplay Então tem bastante coisa aqui Mais informações O julgamento será baseado Na originalidade 50% E 50% Na qualidade, né? Essas aqui são informações do curso O curso vai começar dia 31 Então vai começar hoje E vai ter o dia 5 de abril E dia 6 vai ser o vencedor Lança Rapture Runes Charms No Twitter Aqui tem uma imagenzinha Vamos ver essas imagenzinhas Aqui tem todas as cartas Tudo misturado E bagunçada Então essa aqui é a imagem do PVE Provavelmente, né? Aqui tem o nome do nosso personagem Que vai ser o nosso Aqui tem o nosso nível Aqui tem duas coisinhas Tem uma coisa de planta E uma coisa de burst Não sei o que seria isso aqui Aqui tem, eu acho que deve ser O sistema de mana O sistema de energia novo Aqui o que deve ser Os baralhos do deck Vamos ver aqui Aqui tem nossas cartas Tudo misturado Tudo misturado Boniceio Legal E a smear E que é o nosso oponente da aventura Então a gente está na wave 1 Vai ter 4 waves Agora antigamente tinha No que eu estava Que eu nunca joguei tanto Moda aventura Só tinha 3 waves Agora vai ter até a quarta wave Nessa aqui Aqui tem algum pote Cartas Cartas que deve ser do oponente Que vai mostrar Quantas energia oponente tem Quantas cartas Paralho E não sei o que Esse aqui também E de torno E outro sistema Que eu ainda não sei Que deve ser a pilha de descarte Então bem legal Essa imagem Então Fluxo de visualização Do ordem Sábado Dia 2 de abril Às 10 horas Junta-se aos alfintriões Convide a equipe do Axe Ao vivo Na conta oficial Do Axe Twitch Então vai ter uma transmissão ao vivo Para mostrar a versão alfa Concluída Que legal Em ação Então vai ser Uma transmissão legal Se vocês querem Assistir Só estar disponível Dia 2 Às 10 horas No horário dos Estados Unidos Beleza E aqui embaixo Axe Infinity Origin alfa Vai ao ar Na quinta-feira 7 de abril Onde estará disponível Para download Via Mavis Hub Então dia 7 Todo mundo vai poder jogar Já esse jogo Eu também vou jogar Se vocês querem Que eu faça live Nesse dia Deixe aí no comentário Hashtag Nao que faça live Eu vou trazer live Para você E trazendo Todas as informações E também Quebrando a cabeça Porque eu não vou entender Nada do jogo Acredito que vocês saibam Mais do que eu Do jogo Beleza Então galera Se você gostou Desse tipo de conteúdo Deixe aquele like E se inscreva no canal E ative a notificação E deixe nos comentários Se vocês querem live No dia do lançamento Beleza Então um abraço Para todo mundo E até mais E ative a notificação